A expectativa é só alegria, né, cara? Música brasileira com alegria em pessoa, que é o Jamba. A expectativa é grande hoje. Já deu certo. Realização de sonho, primeira vez nos Estados Unidos da América. Eu já fazia esse trabalho muitas vezes no Brasil. Vinha desenvolvendo esse trabalho há muitos anos lá e agora acabamos de chegar aqui. Na verdade, eu cheguei há quatro anos e vai começar hoje. Realização de sonho, galera. Cola que amassa o som. Estou aqui com meus grandes amigos e grandes músicos. Cássio Coutinho. Prazerzaço, prazerzaço. Clap your hands, clap your hands. Quem vai no bass? André Lafayette. É isso, hein? E aí E aí E aí E aí E aí Eu queria estar em casa agora, mas ele me chamou, eu estou aí no meu lugar. Para mim esse cara aqui é brother, eu vou tocar com ele e representar a nossa música brasileira aqui, é um prazer aço, tá mais? Música 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 Música